Toda a honra da glória a Jesus fez Oh, aleluia, Senhor, mais maravilhoso, Jesus Eu vou tocar na orla do Cristo este aqui, Senhor Como aquela mulher, uma espetra efetiva Ao tocar em Jesus, havia nós e eu nos enterras Se for somente eu tocar em suas vestes Eu creio que será É lá, Senhor, é hoje que o meu milagre vai se realizar Se não somente eu tocar Se não somente eu tocar Os anos eu espero a noite pura Mas creio que vim me aprocuro Hoje chega o fim Se eu me parquei Ouvir falar de um certo homem que pode curar Não existe impossível para aquele O Messias, o enviado que desceu do céu O seu nome é Jesus, todo o poder é dele Vou roubar uma atitude, vou usar a fé Pois o povo do poder está passando aqui Ou se não lembrar, o chiquinho está Toda a infelidade vai ter que sair Toca na orla do banco Toca pela fé Toca em Jesus Quem está passando aqui Toca na orla do banco Toca pela fé Toca em Jesus Quem está passando aqui Toca em Jesus Eu vou rouber a multidão O meu milagre eu não abro mão Não estou ouvindo o retorno Eu fico alegre Mas um dia sem minha bênção Se não somente eu tocar